Boas pessoal, eu estou trazendo um vídeo de trajes, desta vez é que vou pegar a bolsa dos golpes, não é? É sempre bom ter uma bolsa, como vocês podem ver eu não tenho nenhuma, aqui ó, estilo, nada, 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 não tenho nada, estão a ver? Então primeiro vocês vão ter que ter aqui este convite, o fleca, a última parte, e vocês vão ter que ser o perfurador, ok? E também vão ter que ser presidentes aqui do Securo de Cervo, ok? Então começando vamos vir aqui, aceitamos aqui o convite. Chegando aqui vou convidar um amigo, vocês não precisam ter um amigo, é um leite solo, como pedam qualquer pessoa aleatoriamente. Chegando aqui então vamos convidar. Chegando aqui um amigo, vão jogar, e não se esqueçam, vocês têm que ser o perfurador. Chegando aqui então, eu sou o perfurador, ele é o motorista, podem dar o quanto vocês quiserem ele, aqui não há diferença. Eu vou usar 60, eu vou esperar que ele aceite, aceitou? Continuar. Chegando aqui vão escolher o macacão. Tem que ser aqui do Michael, aqui as máscaras não importo. Vou botar estas. Assim, o carro também não. E vamos jogar. Chegando aqui, vocês vão vir aqui em menu da interação, vêm aqui ao inventário, estilo, e vão botar aqui na ação 30 vezes para a frente. Chegando aqui agora, vou ter que carregar no botão PS, vou guardar no telemóvel, ok? E entrar num aplicativo que é o YouTube, ok? Então, bora lá. Então, carregando no botão PS, vocês vêm aqui em TV e vídeo, e vão abrir o YouTube. Aqui, YouTube, aqui vai perguntar isto, vocês confirmam no X? Ok, eu no meu caso estou aqui a fazer a atualização, mas não há problema. Vocês carregam depois na bola e voltam a entrar no GTA Online. Chegando aqui, vai-vos dar aqui um alerta. Dando este alerta, confirmam no X, e esperam entrar numa sessão. Chegando aqui na nova sessão, vamos sair do apartamento. Oh, ainda calma, ainda não temos com a bolsa, mas já vamos estar. Agora é que precisamos destes chefes da Magnata, ok? É bom botar isto lá fora, para vos mostrar. Estão chegando aqui fora. Vamos vir aqui, ó, seguro de serve. Iniciamos nos chefes. Viemos aqui em seguro de chefes, gerenciar estilo, e agora uma seta para a direita, outra para a esquerda. Oh, insano glitch. Ainda para mais, ainda estou com aquela tatuagem à frente das bruxas. Ok, feito isso, ó, está o glitch feito. Peço aí que deixem o like, se inscrevam aí no canal para mais trajes. Trajes fixe aqui, e agora é só irem guardar lá na loja de roupas, ok?